Muito bem, então, nós vamos agora, então, para os destaques do Jornal Impresso e Digital, aqui do Jornal Bom Dia, que tem muitas informações também bem importantes. Vamos lá, então, o nosso destaque da capa em relação à região. 30 pessoas estão hospitalizadas e 5 novos óbitos por Covid-19 aqui na nossa região. Então, na página 2, nós temos esses destaques, né, em relação à Covid-19, que nós já comentamos. Na coluna do Pente Fino, do Rodrigo Finardi. Na página 3, então, nós temos o destaque sobre a tentativa de golpe por telefone, aqui em Erechim, né, para o pessoal ficar atento. Na página 4, então, nós temos região passa a contar com 145 agroindústrias inclusas ali no PEAF, né. Na página 5, então, o destaque que nós já comentamos da capa. Na página 6, nós temos os artigos de opinião e também ali embaixo o fato da foto dessa bela lua, né, que tivemos ontem. E também na página 8, nós temos mais destaques de opinião em relação ali às sugestões, né, de presentes para amigos secreto, outro artigo de opinião, né, mais dia a dia para você conferir. Na página 9, então, destaques em relação à educação sobre os novos computadores que a Secretaria Municipal de Educação está adquirindo aqui para o próximo ano leitivo. Na página 10, então, temos destaques da região, lá no município de Barra do Rio Azul, que o município recebe um micro-ônibus para o transporte escolar. Outros destaques também na página 11, em relação à EMATER e a CICRED, que lançaram uma campanha, né, para os agricultores aqui da região. Na página 12 e 13, nós temos os classificados do Bom Dia e na página 14 também. E na 15, já temos os destaques da segurança, né. A Brigada Militar forma 860 novos soldados aqui para trabalhar no Rio Grande do Sul. E também, na página 16, então, temos os destaques do esporte. Após o jogo polêmico, o Ipiranga volta as atenções, né, para o próximo jogo, para o Remo, para o Remo, perdão. E o Atlântico é vice-campeão sub-20. Então, agora, com esses destaques, né, acredito que você vai ficar bem informado. O Jornal Bom Dia já está disponível nas bancas para você adquirir. É só você passar lá e vai estar lá todas essas informações para você ficar bem informado.